Se envolve quem quer, tá? Não é obrigado não, mas se envolver já sabe, a tropa é isso, isso é o bode na caixa d'água Aê querida, seja bem-vinda, frouse, se diverte, tchuca, faz aquilo que você sabe fazer de melhor Balança a raba gostosa, se acaba querida, se diverte, aê concorrência, é melhor tomar de pirona Porque se não tomar vai ficar com dor de cabeça, essa tá de verdade, caramba Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês copiam Uma desce, a outra sobe, o toque cá na moral Sou canibal, 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 que arrebenta todo mundo dando sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta todo mundo dando sexo anal Sou canibal, sou canibal, que arrebenta todo mundo Vai lá, olha sou canibal, sou canibal, que arrebenta todo mundo dando sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta todo mundo dando sexo anal UGA, UGA, PIRE CANNIBAU Olha sou canibal, sou canibal, cai em perto da bunda do sexanal Uma dessa outra sobe, outra GIKAN NABURAU GIKAN, 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 GIKAN NABURAU UGA, UGA, PIRE CANNIBAU Mais uma nova, não adianta copiar Porque o ALACNK é o CRIA, é o CRIA que vocês copiam Uma dessa outra sobe, outra GIKAN NABURAU Sou canibal, 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 cai em perto da bunda do sexanal UGA, UGA, PIRE CANNIBAU Sou canibal, que é bem toda a bunda do sexo não Uma dessa outra sobe, outra que cana morau Que cana, que cana, que cana, que cana morau Uga, uga, pire canibal Uga, uga, pire canibal